Nesse semestre, o Senado Federal assistiu a retomada de uma das discussões mais importantes de sua agenda dos últimos tempos. Trata-se da situação fiscal agonizante de nossos Estados, comprometidos por dívidas de difícil solução. Todos sabemos que o governo Fernando Henrique Cardoso empenhou-se em resolver o problema fiscal dos Estados, estabelecendo quadros normativos que o governo atual sabiamente soube preservar. Nesse sentido, dois instrumentos foram fundamentais. Em primeiro lugar, a Lei nº 9.496, de 1997, que estabeleceu critérios para a consolidação, a assunção e o refinanciamento pela União da dívida pública mobiliária de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal. Por meio dela, foi estabelecido o Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, que saneou as finanças estaduais e estabeleceu condições para uma gestão fiscal sustentável. Três anos depois, esses princípios, que valorizavam o encontro de contas e o saneamento fiscal dos entes da Federação, foram regulamentados e definidos de forma mais precisa na Lei de Responsabilidade Fiscal. Essas duas leis constituem marcos decisivos da história econômica recente do nosso país. No curto prazo, diminuir os encargos das dívidas estaduais e estabelecer a cultura da disciplina fiscal, o que colocou o Brasil na trilha da responsabilidade e da solidez nas contas públicas. Isso não é...